Foi cancelado porque não deu coro na Câmara, deu coro no Senado, não deu coro na Câmara e nós achamos mais conveniente marcar para amanhã. Então está marcado para amanhã às 11h30, a reunião do Congresso para votar os vetos. Eu prefiro tratar isso dentro da maior normalidade. Agora, eu acho que amanhã há muitas justificativas, falam que o horário foi inapropriado, que teria que ser feita uma sessão do Congresso mais tarde. Agora, amanhã não tem escapatória. Amanhã nós vamos ver quem tem garrafa para botar na mesa. Então amanhã eu espero que a gente vote aí os vetos e limpe a pauta do Congresso. O Senado deu coro, o Senado está muito sereno com relação a essa questão dos vetos. A própria oposição no Senado tem uma leitura clara da importância da manutenção desses vetos para o país. Agora, eu acho que a Câmara tem que responder. Em função até da reforma ministerial que ocorreu na semana passada, essa reforma foi feita para consolidar uma base sólida na Câmara dos Deputados. Então a gente espera que amanhã isso se confirme. Digamos assim que nós tínhamos esperança de já começar a ganhar de 3 ou 4 a 0 e o jogo empatou. Quem sabe amanhã a gente faz um. E aí E aí Obrigado.